Eu nasci na igreja e sempre fui criada para obedecer as leis de Deus e seguir aquele regime da igreja. Então sempre meu sonho era casar virgem com alguém virgem também de dentro da igreja. Eu cheguei a namorar alguns rapazes da igreja, mas eu não dei certo com nenhum. Mas quando eu fiz uns 18 anos de idade, me colocaram num grupo de WhatsApp onde tinha vários amigos. Nisso, um garoto que estava no grupo me chamou no privado e começou a conversar comigo. Ele falou, cara, eu lembro de você. A gente estudou junto na escola quando a gente tinha 13 anos de idade, você lembra? Eu falei, cara, eu lembro. Nisso a gente começou a conversar bastante e ele me chamou para ir ao cinema. Como os meus pais eram um pouco rígidos, eu também não queria falar que eu ia sair com qualquer rapaz porque ele era de outra igreja, ele não era da nossa. Eu inventei para os meus pais que ia para o cinema com uma amiga, mas eu fui com ele, encontrei ele lá. Foi incrível, ele super na dele, super tímido, sabe? Não era assim de pegação, nem tentou me beijar. E eu achei aquilo super legal. E nós começamos a sair várias vezes para vários lugares. Todas as vezes que nós nos encontrávamos, ele levava presentes, chocolate, era sempre muito atencioso, carinhoso, até ele dizer que me amava. Falei, cara, a gente estava vivendo um romance muito lindo, sabe? E ele sabia das minhas vontades, da minha religião e ele também seguia esse regime, então estava tudo perfeito. Foi quando ele me pediu em namoro. Eu achei incrível, é claro que eu aceitei, só que eu precisava te contar para os meus pais. Então eu comecei a falar para os meus pais sobre relacionamento, que ele também era de outra igreja, que eu queria muito que os meus pais conhecessem ele. Os meus pais ficaram um pouco apreensivos, mas depois aceitaram. E aí ele foi lá pedir para namorar e deu tudo certo. Ele começou a frequentar a minha igreja, começou a viver um romance mesmo comigo e agora estava tudo certo. E eu estava muito feliz. Nós ficamos três meses incrível no nosso relacionamento, como sempre, né? Comecei incrível. Só que depois ele começou a mudar. Eu comecei a perceber que ele estava meio que mentindo para mim, coisas básicas, como por exemplo, ele sempre me falou que era filho único. Ele me falava que a mãe dele dirigia para lá e para cá e tal. E quando eu conheci a mãe dele, eu percebi que na verdade era mentira, porque a mãe dele me falou que não dirigia há 20 anos, que ela tinha outro filho, então ele tinha um irmão e eu não entendi por que ele estava mentindo para mim. Sabe? Foi quando a gente começou a ter alguns desentendimentos. Mas era assim, gente, era um morde-a-sopra. Estava tudo perfeito. Aí hoje a gente brigou. Amanhã ele está me dando chocolate, me beijando, falando que me ama, que eu sou a mulher mais incrível, que a gente vai ficar junto e tal, para a gente parar de brigar, que ele quer ser feliz comigo. No outro dia ele brigava por uma coisa boba. Era do tipo, eu não podia fazer academia porque a minha roupa era muito apertada ou os homens iam ficar olhando para o meu corpo. Ah, porque ele excluiu todos os homens das minhas redes sociais sem me consultar, sem me perguntar nada. Gente, tipo, primo meu, sabe? Gente que eu tinha contato, tipo, eu não tinha necessidade. Ele tirou todos os sexos masculinos do meu telefone. Aí, tipo, era assim. Hoje ele brigou, eu falava para ele por que ele fez isso. Aí a gente brigava, ele falava um monte de coisa pesada para mim. No outro dia ele me pedia perdão, falava que é porque me amava muito, que tinha medo de me perder. E isso acaba, gente, fazendo a gente ficar com um pouco de dó, né? Ainda mais quem está dentro da situação. Aí passava mais um pouquinho. No outro dia ele exigia que eu colocava a foto do WhatsApp minha e dele. Então eu tinha que ser a foto minha e dele para todo mundo ver que eu tinha namorado. Então eram essas coisas, sabe? Eu não podia usar certas roupas, eu não podia fazer certas coisas. Uma das coisas que mais pesou foi quando ele começou a não querer mais ir para a igreja. Porque ele sempre ia. Aí ele começou a falar que não, que ele não queria ir mais. Ele começou a me cobrar. Tipo, ai, você vai na igreja, mas o que tem se você tomar uma cerveja? Você não toma nada de álcool, que chato, não sei o quê. Ele começou a brigar comigo pelo meu comportamento. Ele brigava porque eu não queria beber, porque às vezes eu não queria ir em um local. Porque para mim não cabia eu ir, eu não gostava daquele ambiente. E foi quando ele começou a querer exigir que a gente tivesse relação sexual. Só que igual eu disse, meu sonho sempre foi casar. E aí quando ele vinha, ele até tentava, sabe? Diversas vezes ele começou a impor. E ele começou a colocar na minha cabeça que isso fazia ele feliz. Que um relacionamento era para um outro fazer feliz. Que ele me fazia feliz com tanta coisa. Qual que era o problema de eu fazer ele feliz ficando com ele e fazendo isso com ele? E eu não queria, sabe? Muitas vezes balançava o meu psicológico, eu ficava muito mal, mas eu me prendia a minha fé, me prendia ao que eu queria para mim e falava não. E impunha que não. Não era isso que eu queria. E foi quando ele começou a me comparar com as vezes dele. Começou a falar que as vezes dele fazia ele feliz. Que as vezes dele fazia o que ele queria. Que ele mal sabia o que era felicidade. Cara, isso acabava com o meu psicológico. Eu estava acabando comigo mesma, sabe? Eu me sentia um lixo de pessoa por não estar fazendo o que ele queria que fizesse. Isso foi conturbando o meu psicológico. Até que chegou um momento que eu decidi terminar com ele. Eu fui lá na casa dele. Eu lembro que eu cheguei assim para terminar com ele. E eu comecei a chorar. Porque toda vez eu chorava de raiva, sabe? Parece que eu não tinha força. E ele nem tinha... Ele deitou na cama e fingia que eu nem estava ali. Ele começou a me desprezar. E depois disso foi desprezo atrás de desprezo. Ele não me ligava. Ele não ia na minha casa. Quando eu falava para a gente se ver, ele falava, Se você quiser me ver, vem na minha casa, sabe? Onde eu moro, sabe? E eu ia lá, me humilhava. Nossa, eu estava vivendo um relacionamento muito abusivo. Estava acabando com o meu psicológico. Tudo isso por conta de uma pressão de uma coisa que eu não queria fazer, né? Teve um dia que eu trabalhava numa escola. Teve uma festa junina. E aí eu falei para ele que se ele não quisesse, não precisava dele ir. Porque eu ia trabalhar, né? Não ia poder dar atenção para ele. E quando eu cheguei em casa, ele me mandou várias fotos minhas. Lá na festa junina. E ele falou que foi um amigo dele que estava lá. E ficou mandando foto minha para ele. Depois de um tempo, eu descobri que na verdade era ele que estava lá escondido. As pessoas disseram que viram ele lá. Então ele estava com ciúmes muito doentinho. E estava me adoecendo também. Aí eu decidi ligar para ele. E terminar tudo. Foi quando eu liguei e fui falar para ele. Eu fui pontuando tudo que ele estava fazendo. Que estava me magoando, que estava me machucando. E o motivo pelo qual eu estava terminando. E no telefone ele falava assim, Hum, é, ah é, é mesmo. Ah, tá bom. Sabe, no maior deboche do mundo. A gente desligou o telefone. Eu chorei tanto. Eu sofri muito. Muito mesmo. E aquele negócio, né gente? No começo a mulher sofre e o cara está lá. Feliz da vida. Com o tempo, a mulher começa a se erguer e o cara está lá na fossa. Depois de dois meses, ele começou a me ligar. Querendo voltar. Querendo ficar comigo. Estava com saudade. Eu até saí com ele, mas pedi para ele não me tocar. Sabe? Porque nesses dois meses foi o tempo que eu mais me conectei com Deus. Meio que eu voltei, sabe? Aquela pessoa que eu era, com aquela fé, com aquela energia que eu tinha, aquela presença de Deus na minha vida. Porque ele me fez tão mal que acaba que a gente, por mais que a gente tem muito Deus, a presença da pessoa fazia com que, parece que abalava um pouco assim, o que eu acreditava e o que eu queria para mim, quem eu era, né? Quando eu estava do lado dele, parece que eu me perdia. Então, nesses dois meses, eu me reconectei. E eu pedi para ele não me tocar. E ele não me respeitou. E ele me tocou. Sabe quando você pega um tojo, assim, da pessoa? Tipo, não me toca e a pessoa te toca? Ali eu percebi que realmente não queria. Depois eu não quis mais nada. Ele continuou vindo atrás. Mas eu terminei. Realmente. E graças a Deus, gente. Eu estou muito bem hoje. Eu estou com outra pessoa. Eu sou muito feliz. Uma pessoa que me respeita. Entende? E ele sofreu um acidente. Meu ex sofreu um acidente de moto. E depois que ele saiu do traumatismo crâniano, ele me mandou uma mensagem no Facebook falando para mim qual a importância de Deus na vida de uma pessoa. Que ele me agradece muito. Porque eu fui uma pessoa que tinha muito Deus perto dele. Mostrei muito para ele o que era isso e tal. E eu fiquei muito feliz por ele. Mas nunca mais voltei. E nunca mais dei espaço para ele. O que eu quero dizer para vocês, meninas, é que você não pode ultrapassar os seus limites e os seus valores porque o outro quer. Entende? Porque o que o outro quer não é o que você quer. Você não pode fazer. Você tem que ver até onde você consegue ir. Graças a Deus, eu me impus. Eu não me deixei levar. Eu amava ele. Eu tinha uma dependência emocional fortíssima. Para me desligar dele foi muito difícil. Porque o nosso relacionamento foi intenso. Mas a partir do momento em que ele viu que não estava conseguindo fazer a minha cabeça para fazer o que ele queria, ele começou a me colocar em uma situação completamente constrangedora. Me comparar com um ex-namorada. Me colocar em situações do tipo como se eu ser da igreja, eu não querer beber, eu não querer ter relação, eu não querer sair, fosse ruim. Entende? Mas eu não me perdi porque eu sabia dos meus valores e da vontade que eu tinha para o meu futuro. Eu consegui colocar um pé no freio e pausar toda essa situação. E eu espero que todas as mulheres consigam ter essa mesma força. E se você tem vontade de casar virgem, não se deixe perder por um homem que quer invadir essa privacidade. Gente, um homem que te ama, ele vai respeitar o seu tempo, respeitar o seu espaço e respeitar o seu corpo. Fiquem ligadas. Oi, oi, Maquettes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje conta aí a história de uma moça que, graças a Deus, ela tinha opinião própria e independente do relacionamento, da situação que ela estava, do abalo psicológico que ela estava vivendo, do abalo emocional que ela estava vivendo, em meio a tantas coisas que esse homem fez ela se sentir, ela conseguiu ter o pé no chão e não se permitir ser levado pela opinião dele. Porque senão ela ia sentir um remorso, uma dor, que depois para ser curada, nossa, ela ia sofrer muito ao lembrar da história. Então, gente, se é uma coisa que importa muito para você, que tem muito valor, doa o que doer no outro. Não passe do seu limite. Ah, mas o outro está esperneando porque o outro quer terminar porque eu não estou tendo relação. Termina. Porque se essa pessoa está exigindo isso de você, vai te prejudicar, prejudicar o seu emocional, prejudicar o seu psicológico, para depois nem dar valor, porque é isso que vai acontecer em muitos dos casos, porque se ele não respeita seu espaço, antes ele não vai respeitar você depois. Entendeu? É melhor colocar um pezinho no freio mesmo e terminar. Doa o que doer agora. É melhor doer não fazendo do que doer com arrependimento. Então, deixe nos comentários se você já viveu algo parecido. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, me mande sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.